Olá, tudo bem? Então, esse novela aqui é o lançamento desse ano, tá? O nome é Patsy, ok? Bom, ela tem aqui 80 gramas, 130 metros, ela vai com agulha de 4 milímetros até a 5 milímetros, tá? Que é essa daqui, a número 8, de 5 milímetros, ou essa aqui, a número 7, de 4 milímetros, tá bom? Ela é 100% acrílico, bom, essa lã aqui, ela vai pro Brasil, então, aqui tem o tex, tá? Aqui o tex é 615.4, tá? E ela vem da China, ok? Então, olha só, é bem bonita, tem outras cores também, né? E ela é natural, é lã natural, tá? Bem bonita, né? Tem outras cores também, mas só que eu peguei só essa aqui pra mostrar pra vocês, e vou fazer aqui um pontinho, tá bom? Então, esse ponto começa assim, fazendo aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, tá? Então, aqui, uma, duas, três, quatro, aqui na quinta correntinha, um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto. Ok? Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas, vou virar, tá? Então, eu vou contar daqui, que é mais fácil, tá? Então, aqui, uma, duas, aqui na terceira, ok? Então, aqui eu faço um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto. Ok? Vou vir aqui nessas correntinhas, faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, eu vou repetir, um ponto alto, dois, e três pontos altos, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, vou virar novamente, tá? Então, aqui eu conto, um, dois, aqui na terceira, é só repetir a mesma coisa, tá? Então, aqui, um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto. aqui nessas correntinhas, aqui, faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, aqui eu faço novamente, um ponto alto, dois, três pontos altos, tá? Então, aqui nas correntinhas, prendo com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, e novamente, um, dois, e três pontos altos, ok? Olha só, ele vai ficando assim, tá? Então, aqui é só repetir novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Então, toda vez que vocês forem começar, começa assim, tá? Então, aqui eu conto, uma, duas, aqui na terceira, eu faço novamente a mesma coisa, tá? Aqui, três pontos altos. Então, pra seguir a carreira, você prende aqui, tá? Nas correntinhas, com um ponto baixíssimo. Sobe as três correntinhas, e repete aqui, mais três pontos altos. Prende aqui na próxima correntinha, com um ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas, e repete novamente, três pontos altos. Ok? Aqui nas correntinhas, um ponto baixíssimo, três correntinhas, e para terminar, é só fazer mais três pontos altos. Aqui. Ok? Então, é só repetindo assim, dessa forma, tá? Aí, vocês vão fazer lá, o tamanho que vocês quiserem. E pra deixar aqui reto, como esta peça aqui, assim, reto, ó, tá? É bem fácil. Então, aqui, eu vou virar, tá? E vou caminhar. Então, aqui, um ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Um ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Aqui nas correntinhas, um ponto baixíssimo. um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, aqui dentro, eu vou repetir, três pontos altos. Tá? Vou prender aqui, com um ponto baixíssimo. baixíssimo. Faço novamente, três correntinhas. Aqui, três pontos altos. Dois e três. aqui na correntinha, um ponto baixíssimo. Repito novamente, três correntinhas, e três pontos altos. Aqui na correntinha, um ponto baixíssimo. Tá? Então, agora, eu viro, e vou caminhar, fazendo a mesma coisa. Ponto baixíssimo, aqui o ponto baixíssimo, aqui, um ponto baixíssimo, e aqui nas correntinhas, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, e novamente, é só repetir. A mesma coisa, tá? Do jeito que eu vim até aqui, eu vou voltar. Então, aqui, falta mais um. Prendo aqui na correntinha, com um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Repito novamente, três pontos altos. E aqui, novamente, um ponto baixíssimo. aqui, tá? Viro, e vou caminhar com um ponto baixíssimo, aqui. Ok? Assim. Uma, duas, três correntinhas, e faço novamente. Mais três pontos altos. E aqui na correntinha, um ponto baixíssimo. Tá? Então, vai ficar assim, ó, um quadradinho. Ok? O legal desse ponto, que você pode usar, tanto desse lado, como do outro, né? Assim. Olha só. É só você virar, né? E virar novamente. Né? Ele fica bem legal. Gostei pra caramba. Muito, muito fácil de fazer, né? E dá pra fazer bolsas, também, com esse ponto. Dá pra fazer tapetes, dá pra fazer, nossa, variadas coisas, né? Uma manta pra beber, dá pra fazer um cachecol, dá pra fazer bastante coisa mesmo. Tá bom? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um joinha, e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.